Meu nome é Luiz, tenho 42 anos, estou com esse carro que eu vou falar para vocês há uns 3 anos e meio, 3 anos comigo, porque ele foi importado, e é isso. Eu sempre tive carro pouco modificado, eu diria até carros, eu tive Corsa, picape Corsa, eu tive muito carro GM, então nada demais, nem um carro esportivo, até tive um carro esportivo, mas esportivo de fábrica, então nem considero esportivo, então esse é o meu primeiro carro, vamos dizer, fora de série. Eu sou apaixonado por esse carro desde os 7 anos, e quando esse carro chegou no Brasil, eu tenho um primo que tem a minha idade, e ele falou, talvez ele tenha me entendido mais que qualquer outra pessoa da família, quando eu mostrei a foto para ele do carro que eu tinha comprado, ele riu, ele falou, ah, tá, só podia ser, e aí eu, por quê? Porque quando nós éramos criança, você tinha um monte de carrinho, a gente brincava de carrinho, você emprestava seus carrinhos, você não estava nem aí com nada, a 911 você não emprestava, é o seu carro, então eu sempre fui apaixonado por esse carro desde criança mesmo. Eu achei esse carro na internet, achei no Ebay, tinha a opção de comprar no Brasil, mas eu tinha a impressão que eu poderia pegar um carro melhor comprando nos Estados Unidos, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu tenho um grande amigo colecionador, e esse cara me deu algumas dicas do que fazer, de como comprar, etc., que começou, na verdade, com uma viagem, então você me perguntou, você tem milhas? Tenho, vai lá ver o carro, mas leva dinheiro, porque se você gostar do carro, possivelmente você vai deixar um sinal e vai ficar com o carro, e foi o que aconteceu. Não, problema não, eu fiquei parado com ele duas vezes, na verdade, e as duas vezes foram erros meus. Quando o carro chegou, eu fiz aquela manutenção básica, então, trocar correia, o jogo de correias, as velas, filtros, e eu sempre estou olhando o catálogo da Porsche para saber o que dá para trazer, o que eu consigo melhorar no carro. E em algum momento eu cismei com a parte elétrica, e ele tem uma bobina, que é a bobina antiga, eu comprei a bobina oficial Porsche, comprei nos Estados Unidos, que é uma bobina, na verdade, fabricada no Brasil, mas você não compra ela no Brasil, de uma boa marca, vamos dizer, O&M, como o pessoal fala, né? E eu troquei, e um dia estou viajando, estava no interior de São Paulo, saindo de Itu, o carro morreu, na hora que morreu eu já sabia, é a bobina. Falei com o mecânico, ver isso, ver aquilo, podia ser, claro, outras coisas, até tem umas peças nele, mexo em relé, etc., mas não era, no final das contas, foi guinchado, chegou em casa, eu voltei a bobina original dele, e voltou a funcionar. E uma vez que eu troquei os pneus, os pneus originais eram americanos, estavam rachados já, eu coloquei pneus novos, e não troquei os bicos dos pneus, e numa viagem, estava um pouquinho rápido, um bico quebrou, então o pneu me puxou imediatamente. Foi um pouco hilário, porque eu fiquei parado, sem saber o que fazer, chamei a assistência da rodovia, e tive que tirar o estepe, o estepe é um estepe vazio, então tive que ter um compressor, fui enchendo o compressor, levanto o carro, rodando depois devagar, até uma borracharia, para poder trocar o bico e seguir viagem. Então foram os dois únicos problemas mesmo que eu tive com o carro. Modificação? Na realidade, não. Mas por que eu digo não? Eu não quero modificar o carro e tornar alguma coisa diferente, minha busca é modificar o carro para voltar o máximo que eu puder à condição original. Tem coisas, por exemplo, que são bem difíceis, então o rádio. O rádio era um rádio Becker, Becker ou Blaupunkt, eu imagino que no meu modelo tenha sido Becker, que era um toca-fita. Quando eu peguei, ele tinha um som alpine, que eu não gostava, um display muito chamativo, e aquilo me incomodava. Sem falar que eu desligava a bateria e perdia todas as memórias das rádios. Eu acabei comprando um som novo, Blaupunkt, então, muito embora não seja o Blaupunkt ou o Becker da época, ele é um som discreto, com todos os recursos que tem hoje, e tem a questão da memória permanente. Então, são coisinhas pequenas. E toda vez que eu vejo alguma coisa que eu acho que não está exatamente com a peça original, eu compro essa peça e tento restaurar o que era no tempo de fábrica. A melhor história, eu corri com ela em Interlagos, num track day, e eu tenho um vizinho que tem uma, mais ou menos, do modelo da minha, Targa também, e nós fomos juntos correr. Então, para mim, foi legal, porque foi com um carro esporte, primeira vez em Interlagos, e foi bastante emocionante. Chegava a tremer de emoção. Mas eu acho que a história mais legal mesmo foi quando eu dirigi esse carro nos Estados Unidos. Eu comprei esse carro nos Estados Unidos, né? Então, como eu tinha dito, eu fui, fui na loja, fui falar com o vendedor. O vendedor, ah, eu falei, eu queria dar uma volta. Não, tudo bem, pode dirigir. E carro mecânico, né? Estou acostumado, tudo. Mas eu estava tremendo, eu estava emocionado. Eu sempre quis dirigir esse carro, desde minha infância, e de repente estava dirigindo. E com todo cuidado, né? Então, trocou na marcha mil RPM, mil e duzentos RPM, duas mil RPM. E o vendedor parou, olhou para mim e falou assim, não, não, não. Você não quer dirigir esse carro assim. Eu falei, tá, como é que eu quero dirigir esse carro? Ele, acima de três mil e quinhentos RPM. Não tem problema. Bati duas para baixo. E aí eu acelerei bem, nas ruas ali. Saí do carro, tremendo ainda. Dei lá o adiantamento para ele. Falei, o carro é meu, guarda, te transfiro o resto do dinheiro depois. Então, viagens, gosto muito de fazer com ela também. Mas acho que esses dois foram os casos mais, para mim, mais emblemáticos. Eu não sei se eu gostaria de vender esse carro. Às vezes eu confesso que vou para a garagem, em época em que eu viajo muito a trabalho ou coisa assim. Eu acho que eu vejo o carro, vejo ele parado e me dá um pouco de dó. Então, nesse momento eu confesso que eu fico um pouco balançado. Mas passa um dia, dois, eu pego o carro de manhã, num domingo, para dar uma volta. Aí eu lembro que não, 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 realmente estava errado, não quero vender, etc. Então, a princípio, não. A princípio, esse carro fica comigo por um bom tempo ainda. Um próximo carro, um próximo hobby. Se um dia eu vender esse carro, talvez eu gostaria de tentar pegar alguma coisa mais nova. Uma 911 modelo 993, que é o último refrigerado a ar. É um carro que me atrai bastante. São poucos, um pouco raro. Ou, eventualmente, alguma coisa ainda mais nova. Mas me assusta um pouco, porque esse carro é um carro que não desperta muita, como é que eu posso dizer, medo em mim. E não desperta muita, um sentimento ruim nas pessoas. É comum, por exemplo, as pessoas passarem do meu lado e darem joinha. É comum as pessoas brincarem, fazerem assim, tirarem foto. Então, é um carro que tem uma certa admiração, mas eu vejo como uma admiração positiva. Não inveja, não raiva, nada assim. E coisas que amigos meus que têm carros mais novos falam que sentem um pouco. Tem amigos que têm carros mais novos e mais velhos, eles falam, eu me sinto melhor dirigindo mais velho, porque realmente é um carro simpático. As pessoas gostam. Então, eu vou dar a minha dica de importação. O processo, ele é complicado, ele é lento. Se você tiver a oportunidade de achar um carro no exterior, e tem muito carro no exterior, antigo. Obviamente, tem muita gente que gosta dos carros nacionais, Gol, Passat, Opala, Fusca, o que é muito legal. Mas quem gosta de ter um carro, por exemplo, importado, obviamente, nos Estados Unidos é um lugar que você tem uma fonte quase inesgotável de carros. É procurar bem, tem muito carro bom, tem muito carro velho. Escolher bem o carro, a condição do carro. Escolher bem com quem você vai trabalhar, porque existem empresas que prestam serviço de importação. Algumas mais sérias, outras um pouco mais arrojadas, vamos dizer. E o que eu recomendo é que vocês usem alguma coisa bem mais séria, porque eu fiz o processo todo certo, e ainda assim o processo de importação foi bastante longo, por conta de receita e fiscal que achou que tinha alguma coisa errada e não tinha, e não queria liberar. Afinal das contas, liberou e deu tudo certo. É um processo que toma tempo, às vezes você se frustra, às vezes você pensa em desistir. Mas se você tem um sonho, como eu tinha com esse carro, o que eu recomendo é foca, vai atrás, planeja bem e executa. A recompensa é bem grande. A recompensa é bem grande.